Música Hora do cafezinho aqui no Café Vogue E como vocês podem ver, eu já estou sozinha Pois é, a Neiva aproveitou o feriado E foi viajar, se divertir E me deixou aqui essa missão Dolorosa de comer essas delícias do Café Vogue Neiva, eu sei que Da onde tu estiver, tu estás me vendo E hoje é o dia da vingança Naquele dia que tu estava sozinha Tu comecei duas tortas maravilhosas Só pra me dar vontade Então hoje eu peguei uma coisa que a Neiva adora Que é essa empadinha de frango E Uma torta alfajor Que é de Massa folheada Com doce de leite Que não pode ser mais maravilhosa E essa é uma novidade Aqui do Café Vogue Bom, essa empadinha aqui, ó gente Ela já é tradicional aqui no Café E ela é feita com uma massa podre Bem levinha E um recheio de frango Porque aqui eu pedi de frango Maravilhoso Então vamos, ó Neiva, isso aqui eu desejo Eu dedico pra ti Simplesmente, ó Maravilhosa E agora vocês vão ter que esperar eu comer Toda essa empadinha pra experimentar aquela torta Café Vogue Como todo mundo sabe Tem duas unidades Uma aqui no shopping total Do lado contrário da praça de alimentação E outro Lá no Praia de Belas No terceiro piso E tem essas delícias Pra gente fazer um happy hour com as amigas Juntar uma mesa Fazer um lanchinho Além, claro, dos cafés maravilhosos Mas agora, ó Eu vou terminar a minha empadinha Agora chegou a hora da torta Que é a hora que eu mais gosto E essa aqui, pelo jeito Ela está uma delícia Vamos lá Sem palavras pra ela Neiva, então, ó Um salgado Dedicado pra ti E um doce pra mim E o Café Vogue está aqui Esperando pela sua visita Pra se deliciar com essas maravilhas Até semana que vem Com mais um Feminíssimo